Ah, e aí, Leozinho? Boa noite a todos. Que porra é essa, cara? Falei mó animador e tu ficou aí? Formalidade, meu cara. Formalidade? Por que você tá formal? Eu sou formal, sou um cara correto, um cara que não fala nada cancelável. A partir de agora eu sou, graças ao último vídeo. Ah, é? Então vamos ver, então. Urubu. Meu p*** no seu intelecto. Tá bom, bacana. É, o meu p*** que te exclama a sua sabedoria. Ah, é? Então vamos lá. Como meu p*** não vai? Que merda é essa, viado? Tá, então, Leozinho, o que a gente veio fazer hoje aqui? Ah, eu ensino o vídeo aí, eu tô cansado de trabalhar. Bom, é, hoje a gente veio assistir memes divertidos que estão espalhados por toda a esfera da internet. Bom, na verdade eles foram comprimidos em um site chamado iFunny. O algoritmo faz com que os melhores memes sejam escalados para cima, facilitando assim a visualização dos memes mais engraçados da internet. Esse é o título do vídeo de hoje. Ah, a mina mandou uns nudes. Olha, Leozinho, olha o nudes que a mina mandou. Mandou a fotinha ali pro cara, tá vendo? Censurada, né, obviamente. Aí foi e o cara respondeu. Eu nem pedi, tô jogando LOL. Ela falou, foi mal. Para de me atrapalhar, desgraçado. Meu Deus. Isso aí, cara, isso deu estereótipo de jogador de LOL, cara, fazer isso. Cara, de duas, uma. Ou ele ostenta, ou ele é g***. Ou ele tá zoando e fazendo roleplay. Pode ser também. Pode ser também, pode ser combinado isso. Quer ver, ó. Por exemplo, um homem de verdade faria o quê? Ó, Leoz, tá no teu PC, jogando no seu LOL, eu mando a foto da minha bunda de calcinha. O que você faz? Eu falo com essas palavras educadamente, claro. Sai, vadia! Eu namoro! Mas, Leoz, sou eu que mandei a foto. Bom, de qualquer forma, eu vou ser uma vadia, então... Leoz, isso machucou o meu coração. Que você não quer ser uma vadia? Tudo bem, não tem problema em ser vadia. Tu me chamou de vadia, eu fiquei 1% triste de verdade por isso. Qual foi, cara? Se ele falou isso é verdade, galera, ele não é 1%, não, é 42%. Agora ele tá assim, tudo que eu falo zoando, ele falou, o Kleber falou, ele tá falando isso daí porque a brincadeira tem fundo de verdade. É porque é verdade, agora eu decifrei o Kleber, eu sei que ele é um pouco homossexual. Batei com oito pensando na tua mãe, e aí? Bom, isso é totalmente mentira. Merda. Agora sou assim no meu pai. Cachorros foram domesticados há 40 mil anos atrás. Animais de estimação entre 39 mil e 999. Ah, eram tubarões. É, tubarões papais, né, Leo? Isso daí é engraçado, né? É, foi comédia, comédia. Uau, comédia. E o engraçado é a gente falando, né? O sujo foi uma lavada, a gente quando fala da comédia do outro, olha eu. Na verdade a gente não tem a menor graça, a gente só usurpa conteúdo alheio, né? Na internet. Ou seja... A foto... Cara, a thumb desse vídeo provavelmente é uma... Tá ligado? Algo do tipo... A thumb desse vídeo é isso aqui, ó. Esse mesmo aqui é a thumb desse vídeo, porque é uma mulher com a... É isso a thumb desse vídeo, porque eu não tenho conteúdo nenhum. A única coisa que eu faço é usar corpos de mulheres alheias para poder gerar entretenimento e vil para mim. É isso. Eu comi o c... Tô mãe ontem de noite. Calma, não... Eu sei, é um choque. Calma, Leo, calma. Eu comi o c... Tô mãe ontem, enquanto ela fazia um estrogonofe. Aí, enquanto ela fazia estrogonofe, eu estava comendo com ela... E eu... Na panela do estrogonofe. E ela levou para o teu quarto e você comeu, o que ela me disse. Como é que estava o sabor? Ai, cara... É... Estava bom. Estava bom, ué? É, eu não senti muita diferença. Não? O estrogonofe é feito com creme de leite, né? Então... Ai, que tomando teu c... Ninguém. Pais do Rasputin. Lembre-se, filho. Morrer é gay. O que é isso aí, cara? Não entendi, cara. Quem é Rasputin? Quem é Rasputin? Eu achei que todo mundo sabia. Eu estava tipo... Ah, Rasputin e tal. Claro, todo mundo conhece. Lembre-se, filho. Morrer é gay. É um filho com um bebê. Cara, é pior que a voz que tu fez que eu me dou muito com o personagem. É, morrer é gay. Morrer é gay. Bora que ela puxasse no teu roleplay agora no Lorde VR. Esse personagem? É, morrer é gay. Bora, é você o filho, então. Caralho, tem eu, criança mesmo. Vai ser a versão baby do... Perfeito. Morrer é gay. Pronto, a taxa de suicídio baixou para 0%. Iai. Iai. Tá dizendo que ser gay é ruim? Não, eu tô falando que... É, Léo, ser gay é ruim. Ai. Ser gay é ruim numa sociedade homofóbica, tá ligado? Guiada por homens héteros tops que espancam gays. Por isso que ser gay na nossa sociedade atual é ruim. Agora, tem alguma coisa de errado em ser gay? Não, não tem. Mas agora é ruim ser gay? Sim, porque a nossa sociedade oprime os gays. Agora você falou como um Deus. Exatamente. Caralho, me li na minha boca, cê tem na minha... Sei lá onde cê tem. Se você está preocupado com o coronavirus, fique dentro de casa e não entre em contato com pessoas. Ei, eu já faço isso, né? É, cara. Eu não senti a pandemia muito, não. Cara, pro Léo, a pandemia não fez diferença nenhuma, porque ele só ficava em casa. É a mesma coisa comigo. Eu só fico em casa, cara. É, na verdade, triste por causa da doença só, mas em si não mudou nada. Exato. Não, então, eu estou falando que pra mim, a questão do meu cotidiano, do dia a dia, não mudou nada, tá ligado? Perdi gente querida, perdi, mas tipo, fora isso, no meu cotidiano, minha rotina de ficar em casa, não mudou nada. Eu já ficava só em casa, não? A única coisa que mudou é que agora eu não posso mais gozar no cu do Léo, né? Você está meio almocexual hoje, está tudo bem? Você que levou a porra na bunda? Não, na verdade... Reflexão do dia é... Cara, eu faço isso quando eu estou triste, sabia? Quando eu estou triste, eu vou no banheiro, olho pro meu cabelo e falo... Caralho, pelo menos eu não sou careca igual o Léo. Tá vendo como você é um nojento? Uhum, eu respondi a altura. Meu palco te fura. Ah, não. Pode atender na porta, Júlio. Eu tomo conta do lanche pra você. Ah, cara, ele merece, vai. Ele merece. Mano, bicho de estimação é muito bom, cara. Cara, eu perco, cara. Eu não consigo, não consigo. Olha esse filho da putinha, cara. Vontade de dar amor pra ele. Olha o carinho desse arrombado, cara. Nossa, a mãe natureza é uma filha da puta, né? Ela faz esses bichinhos com essas carinhas bonitinhas pra gente querer proteger, sabia? Sim, sim. Essa foi a evolução. Pois é, né? Lindinho, bonitinho da mamãe. Ah, e aí pena que o Léo, quando era criança, passava maionese no pau e dava pro cachorro dele no lamber. Desculpa, Léo. Falei a verdade. Cleber, isso foi meio específico. Sim. Você... Claro, você me contou a história. Cleber. O que, Léo? O que você fala a verdade também, Cleber? Ah, ele vai querer jogar pra mim. Léo, você falou que passava maionese Hellmann's patrocinado, ó. Patrocinado da Hellmann's. O Léo falou que passava maionese no pau e dava pro cachorro dele lamber. Cleber, ninguém é capaz de... Foda-se, ó. Eu sei que tu quer passar a imagem pros caras. Eu tô falando entre amigos aqui, entre eu e você. Ninguém é capaz de criar essa história do nada, Cleber. Léo, eu não criei do nada, Léo, não criei do nada. Léo, tu me contou o bagulho. Agora tu tá achando aí o quê? É muito específico, que é cheiro de experiência própria? É isso que você tá querendo dizer? Cara, o Cleber passou maionese no pau, velho. Eu tô assustado, velho. Não, não passei... Tô filho da puta! Eu entendi o que você fez. Eu criei a mentira pra te zoar, aí você rebateu pra mim. Tu converteu, né? Ah, eu fiz uma conversão, mas foi natural, cara. Eu fiquei assustado mesmo. Ninguém criou uma história dessa, não, cara. Ah, ninguém, mas eu tenho a mente brilhante, Léo. Que nem o do Jonas? Ah, o do Júlio. Ah, não, o Júlio não é o Jonas. O que é o Júlio? O que é o Jonas? Meu pau que comeu os tuas bichonas. Isto é uma banana no seu bolso ou você está feliz em me ver? É uma banana, estava em promoção. Bem, isto é outra banana agora ou você está feliz em me ver? É outra banana. A promoção era paguei um milhão e duro. Eu quero muito fazer isso, cara. Caralho! Mas tu vai na mina, ai, que isso, hein? Ah, foi mal o controle remoto. Nossa, e isso agora? Agora é o controle remoto. E agora? Agora é o meu pau. Agora é o meu pau. Olha que bonitinho, ele segurando a bananinha. Tipo, ah, sim, uma banana, está em promoção. Uma negra, está ligado? E a mina do lado ali, só quero fuder, porra. Quero pica, porra. Quem vai saber se o Maurício de Souza chama isso de pedra ou rocha? Calma. Coloque a inicial de cada figura no lugar e descubra uma coisa gostosa. Tá. Pião, né? Imã, pi, p, osso. Não, isso aqui é R. É rocha, rocha. Pi, R, rocha, né, ro, osso, né, O, coração, C, anel, A, pi, ro, ca... Ah, podia ser pipoca, né, se fosse pedra, pipoca. Cara, tem um milho sendo queimado ali, é para ser pipoca a ideia, não é mais? Ah, já, nossa. Deixou meio ambíguo, né? Apenas ignora, meu filho. Ó, se você prefere o capeta, você apenas ignora. Agora, se você prefere Jesus, foto do cartão frente e verso. Cara, sabia que eu realmente acreditava nesse negócio, eu ficava mal mesmo, eu ficava triste. Isso aí caiu na minha feed, quando eu tinha 13 anos, eu ficava triste. Se você ama o capeta só, se você ama Jesus, dá like, compartilha. Tu compartilhava e dava like. Então, só que eu tinha muita vergonha de compartilhar coisa, porque eu não gostava nada. Então, eu só curtia e falava, tipo, pô, Deus, por favor, deixa eu passar aí, velho. Tipo, essa era a minha cabeça, tá ligado? Aí, por isso que eu ficava tão desconfortável, porque eu fazia pela metade, aí eu ficava meio satânico, meio cristão. Com 13 anos, eu já era ateu. E gordo. Viajante no tempo, dá um espirro. Brinquedos após a vitória alemã na guerra. Caralho! Isso é real? Eu ia fazer uma perda, mas isso aqui realmente é real. Será? Tem um Lego do Hitler? Que horrível. Não, impossível. Hitler, Lego. Meu Deus! Existe! Ele é bonitinho! Deve ter de todos os personagens da história, só pode. Olha o chapéuzinho dele, coisa linda. Por que tu não remonta a história, hein, Kleber? Tipo, um planeta em 1905, quando que foi a guerra? Foi em 1905. Terminou em 1945. Em 1945. Não, bota, sei lá, 1942. Aí tu remonta todo o planeta em 1942 só com Legos. Aí tu faz todos os países e representação dos governos, o nazismo, o fascismo da Itália. E aí tu remonta a Segunda Guerra Mundial. Pra quê? Ah, foi um desafio, mas tudo bem. Tá mandando teu cu, não viu tu como é a cabeça do Urubu, vai lá. NPC do Assassin's Creed Black Flag morreu ao tentar chupar o próprio pau. Cuidado ao realizar tal ato. Caralho, meu sonho é achar um cara assim. Que cara? Tipo, no Black Flag, tipo, no jogo assim. Ah, tá. Tu sonho é achar um cara que chupa o próprio pau? Tu já tem um aqui. Não, no Black Flag. Ah, tá. Que caralho, filha da puta. No jogo, velho. Que ele achar no NPC assim, porra. Porra, saudade do Black Flag, cara. Eu lembro de quando lançou, porque eu fiz uma série no meu canal de games, cara. Que eu tinha dois inscritos. Hum, eu sou da gamer, então. É, e outra coisa, eu baixei Pirata antes de lançar o jogo, vazou. Eu baixei Pirata e fiz gameplay antes de lançar o jogo. Hum, então você queria ser o BRKS Edu. Meu, o pau no teu cu, ou, ou, ou. Caralho, mano. Ah, tu já tem dois papais, o pau. Não sei se você... Já conseguiu. Mentira, mentira. Eu também não. Mentira, nunca tentei. Porra, sua mãe. Minha mãe vê no meu canal. É... Vendo meu amigo traindo. Vendo a namorada dele traindo. Nossa, velho! Caralho! Nossa, velho. Nossa, agora eu não sei qual também eu uso. Cara, olha os memes que os caras fazem, velho. Meu Deus, cara. Que horror. Vendo o amigo traindo. Vendo a namorada dele traindo. Caralho, mano. Que horror isso aqui, velho. Pior que o meme é engraçado. É engraçado pra caralho, mano. Caralho, mano. Que merda. Léo, já viu algum amigo teu traindo? Já vi colega. Colega traindo a namorada? É. Não é sacanagem? Pra caralho, meu Deus. Tu não fica com nojo da pessoa? Tipo, pô, vou me afastar desse cara. Sim, eu vou embora. Foi o que eu fiz. Então eu nem vou te falar que eu trai a minha namorada? Senão você vai se afastar também. Eu vou mesmo, filha da puta. Que isso, cara? Sério? Se tu fez, não me fala. É, isso mesmo. Se tu souber que eu trai a minha namorada, você não vai falar mais comigo. Não vou. Já não confio no caráter. Eu trai ela hoje. Ela, ela. Ela. Como é que eu vou falar pra ele que eu trai ela com a mãe dele? Ah, ele tá aqui. Ele tá ali. Voltei. Tu falou da minha mãe, eu não entendi. Eu falei que eu trai a minha namorada, mas foi com a sua mãe. Pô, nesse caso eu acho que tá perdoado. Meu pau, não tem o rabo. Cara, daqui a dois anos a gente vai tá só falando só. A gente vai tá só assim, só. Já tá que nem o Bob Esponja ali. Eu tá assim. Mas enfim, galera. Então é isso. Meu pau, não tem o chouriço, né? Não, Leonardo Halthausen? Galera, acho que ele tem razão, sim. Temos muita razão. Afinal de contas, meu pau, que te montas, né, Leonardo Halthausen? É, galera. Acho que ele acertou dessa vez. É isso aí. Canal Word do Leo tá na descrição. O cara tá on fire postando todo dia no Word, tá ligado? Cara, esse cara posta todo dia no Word. Aí posta duas vezes na semana no ordinário. Duas vezes na semana no é o Word. Ele tem três canais. O cara é um deus, tá ligado? Arrotei isso aqui. Então, nossa, cheio de buceta. Então, olha só. Se inscreva lá no canal dele do Word, tá ligado? Que esse é o foco dele agora, né? O foco, o foco é o Word, né? Gosto de buceta? Ah, isso, isso. Eu acho que é. Eu acho que isso quer dizer sim. Então é isso. Se inscreve no Word lá, então. É isso, galera. Se inscreve no canal, que é de buceta no pau. Deixa o seu gostei. Seu pai é gay. Deixa a inscrição no ponto da mão. Tchau. Gay!